Renê é apaixonada por animais. Eles estão por todos os cantos da casa. Mas ela nunca comprou um único bicho de estimação. Todos foram resgatados, vítimas de maus tratos. Como o gato Pierre e a irmã dele, a Marie, que se escondeu da nossa equipe. Eles escaparam de uma morte bem cruel por envenenamento e maus tratos. A Kuki é encontrada por uma veterinária com ferimentos e fraturas. Ela tem o rabinho um pouco quebrado, um pouco tortinho. E a Dalila, uma gata persa abandonada depois de cruzar com um gato de outra raça. Foi abandonada no CCZ, mas ela já é um animal idoso, ela estava prene. O Centro de Controle de Zoonose da Prefeitura recebe em média 25 animais vítimas de maus tratos todos os dias. O funcionamento no local está reduzido porque a reforma, prevista para acabar em outubro do ano passado, está atrasada. E um dado alarmante, 90% dos animais trazidos para cá precisam ser sacrificados. Isso ocorre porque os bichos chegam em estágio terminal ou pelo número limitado de vagas no CCZ. Mas para a diretora do Centro, o alto número de eutanásias é reflexo da falta de punição para os donos de animais. Até o momento, só quem é penalizado, quem sofre as consequências disso é o próprio animal, que é recolhido e pode até chegar a ser eutanasiado. Com o proprietário, já que a gente não consegue identificar esse proprietário, o proprietário não acontece nada. No Amazonas só existe uma delegacia que apura crimes contra animais silvestres ou domésticos. É pouco, na opinião desta bióloga, que luta pela criação de uma delegacia e uma promotoria específicas para crimes de maus tratos. Ela começou um movimento na internet e com o apoio de mais de 600 pessoas, conseguiu chamar a atenção das autoridades. O procurador-geral da justiça já marcou uma pré-reunião para o final desse mês e nós esperamos entregar cerca de mil assinaturas para o governador. Obrigado.